Isso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o título da mensagem está aí, no finalzinho do verso 9, que o apóstolo Pedro diz, obtendo o fim da vossa fé, dois pontos, a salvação da vossa alma. E é isso que eu quero propor aos irmãos, uma reflexão nessa manhã. Vamos falar um pouco sobre a fé. O apóstolo Pedro, ele diz que, reparem na expressão dele, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Três pontos nessa pequena frase, que nos dá uma noção do que ele está dizendo. Primeiro, ele diz, obtendo. O verbo está no gerúndio, porque ele está dando a ideia de que isso há uma progressão. Então, é algo que se inicia e tem um desenvolvimento. E ele fala que o fim da vossa fé, ou seja, a finalidade, o que culmina essa fé, culmina. Qual é o fim, o propósito dela? A salvação da vossa alma. E a salvação também é algo progressivo, porque aqui, o que ele está dizendo da salvação, nessa progressividade, ela também é progressiva como a fé. A fé, para a gente poder iniciar uma reflexão, é importante a gente entender o seguinte, o que seria a fé? A gente vai trazer um conceito, mas o ministério vem falando sobre isso. E por que esse conceito da fé é importante? É porque nós temos que entender que tudo que nós agimos e como nós procedemos, ele está ligado à nossa mente. Você é aquilo que está na sua mente. A forma como você procede e age nas relações e em tudo, está porque existe na sua mente aquele norteador. Ninguém procede contrário à sua própria mente. É controverso, a não ser que a pessoa tenha alguma anomalia. Mas, via de regra, não tem como a pessoa proceder, se não segundo a sua mente. E o que o Evangelho propõe é que nós tenhamos a mente de Cristo desenvolvida. Porque a mente de Cristo significa que nós vamos desenvolver, nós vamos agir conforme Cristo. E se nós não agimos conforme Cristo, é porque nos falta receber mais da mente de Cristo. E aí, o apóstolo, ele está dizendo o seguinte, olha, esse desenvolvimento da salvação da alma, ele passa pela progressão da fé. O desenvolvimento da salvação ou o crescimento de Deus, ele passa pelo crescimento da fé. E o que que seria essa fé? Alguns pontos. Primeira coisa que a gente tem que guardar no coração, se você não guardar o conceito que nós vamos trazer, que o ministério tem trazido, mas guarde uma coisa no seu coração, inicialmente falando. A fé fala de um despertar de consciências com relação às realidades espirituais em Deus. A fé é uma força motriz, como o Alexandre gosta de falar, ou um poder impulsionador que nos faz agir em obediência ao Evangelho. Por isso que o escritor aos hebreus, ele vai dizer o seguinte, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele já começa dizendo, olha, porque quem se aproxima de Deus, ele só pode se aproximar porque ele confia que ele existe. Confia de que ele é o fundamento daquilo que não é visível. Porque você terá que caminhar sobre uma rocha daquilo que é invisível. É o próprio Deus. Porque o que nós dizemos sobre o Evangelho e que Jesus pregou, não parece encontrar consonância com aquilo que o mundo espera, ou o mundo, então, propaga. Porque se nós dissermos o seguinte, Jesus disse, olha, é melhor dar do que receber. Olha a expressão dele. É muito profunda. Não é dar apenas um presente, dar alguma coisa. Ele está falando de uma doação. Ele está falando que a doação, ela é muito maior, ou ela é muito melhor do que a recepção. Porque sem a doação divina não haveria nada. É muito profunda. É muito profunda. É muito profunda. É muito profunda. O que é isso?